Ácidos e bases são compostos que fazem parte do nosso cotidiano. A primeira definição dessas substâncias foi através do sabor. Os ácidos são azedos, enquanto as bases são adstringentes, ou seja, elas amarram a boca. Não dá pra ficar indo no laboratório químico colocando coisa na boca pra definir se são ácidos ou são bases, ou não é? Foi por volta de 1880 que a Rennes trouxe uma definição mais científica dessas substâncias. Segundo ele, os ácidos são aqueles que, quando adicionados em água, liberam exclusivamente o cátion H+. Por outro lado, as bases, quando adicionadas em água, liberam as hidroxilas, os íons OH-. Essa definição, apesar de ser extremamente útil, tem uma limitação, por uma única razão. Elas dependem do meio aquoso. Sendo assim, em 1923, Bronsted-Lowry trouxe uma definição de ácido e base pela habilidade de transferir prótons, que nada mais são que os ossos íons H+. O ácido é aquele que doa próton, enquanto a base é a aceptora de prótons. No mesmo ano, Lewis traz uma nova definição. Os ácidos de Lewis são aceptores de pares de elétrons, enquanto as bases são doadoras de pares eletrônicos. Essa nova definição aumenta, incrivelmente, o número de compostos classificados como sendo ácidos e bases. Ficou curioso para saber um pouco mais? Eu te conto na próxima aula, então.